A Grimmie Games está tendo promoções excelentes aí durante esse mês, inclusive uma promoção da nova expansão do Destiny 2, também vai ter promoções aí do Ghost Warrior Tokyo e vários outros títulos estão em promoção e eles são todos ativáveis na Steam, porém você paga muitas vezes mais barato que a própria Steam. Então acesse o primeiro link na descrição aí pra você conferir lá. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje a gente está gravando um vídeo aqui, depois da nossa review mais cedo de Eldering, comentando um pouquinho sobre as notas do jogo, o potencial impacto que o jogo pode ter, tanto pra From Software, tanto pra indústria, os jogos de mundo aberto e comentando algumas coisinhas mais sobre Eldering e enfim, se ele pode realmente concorrer a um jogo do ano, será que ele é absurdo assim pra concorrer. É um papo um pouco mais, uma extensãozinha da análise que a gente fez, se você não assistiu, assistam lá, inclusive, e eu quero falar mais por causa disso, por causa das notas do jogo, né, que o jogo foi bem recebido, né, eu falo assim, você tem que ver se é o jogo que você gosta, eu acho que nota não impacta na qualidade de um jogo. Mas o mesmo tempo é importante, tanto pra divulgação do jogo, tanto pra, sei lá, mas acho que é mais pra divulgação, né, muita gente vê e fala, opa, esse jogo talvez dá um padrão um pouco acima e chama atenção, né, mesmo ele podendo não ser incrivelmente bom, às vezes você jogando, não tô falando de Eldering, eu falo de qualquer jogo, é assim, né, mas é importante, é importante pro jogo, como um todo, eu acredito, ele ser bem recebido, né, porque se junta um monte de pessoa pra falar mal, querendo ou não, estraga a reputação do jogo. Vamos falar um pouquinho sobre as notas de Eldering, então, e vamos comentar um pouquinho sobre ele, algumas coisas de otimização, etc, enfim, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, amanhã tem mais. Então, o Eldering recebeu notas altíssimas aí, ele tava com 97, eu acho, no Playstation 95, no Xbox eu acho que tava 95, no PC também 95, 94, alguma coisa assim, né, tem essa variação de nota de plataformas, o PC ele acabou sofrendo uma nota um pouco mais baixa por causa de questão de otimização, ele não é extremamente otimizado, eu não sei como é que tá a questão dele de otimização no Playstation 4, tá, mas muita gente jogou o Network Test no Playstation 4 e tava tranquilo, e eu jogando Eldering no PC, na mesma região do Network Test, eu performei, né, eu senti problemas de FPS, então eu acredito que nos consoles a situação tá bem controlada, eu acho, tá, eu só quero ver em uma área específica do jogo que eu apelidei de Blytown, tá, porque ela é um pouco lagada mesmo, não é no nível Blytown era, mas ela dá uns lag, eu não sei como é que vai ficar nos consoles essa região, espero ver testes em ideia, como é uma região avançada, as pessoas acho que não abordaram nada ainda, porque poderiam ser spoilers, então, a performance dele no PC ficou um pouco mais baixa disso, mas as notas são muito favoráveis, e muito favoráveis em geral pro jogo, né, é um jogo extremamente importante, né, pra From Software, porque, o que que era? O Eldering era, basicamente, o TCC deles, tudo acumulado, né, tudo que eles aprenderam no decorrer dos anos com a Fórmula Souls, aplicando no mundo aberto da visão do criador, que era o tipo de mundo aberto que ele considera ideal, e, isso aqui dando certo, era meio que quase um supra sumo da From, a From, a From ia pra mim, tipo, subiu um patamar, ela já tava subindo os degraus bastante, mas era um patamar muito maior que ela conseguiria subir, se ela acertasse no gênero de mundo aberto dela, e ela acertou, né, é um jogo incrível, massivo, absurdo, eu tava comentando no Twitter, e até com alguns amigos, eu tava falando que, cara, esse jogo é engraçado, porque, eu, eu tava já jogando, né, eu tava com umas 40 horas do jogo, quando a From Software liberou um trailer lá de lançamento, um trailer lá do jogo, e eu olhando no trailer e falei, caraca, bicho, tem umas duas, três coisas aí que eu nem sequer vi no jogo ainda, e, tipo, eu tava bem avançado já, eu falei, meu Deus, cara, e com 60 horas ainda tem coisa que eu volto no trailer e falo, cara, não vi isso, onde que tá isso, maluco? É muito segredo, é muita coisinha pra você procurar, muita exploração, é o tipo de jogo que eu falo assim, pra você descobrir tudo, vai ter que esperar a internet jogar, porque a internet vai trocando informação, vai preenchendo Wikipedias, vai juntando tudo, se tiver um ruído aqui alto de um ventilador que tá muito quente aqui, tá? Vai juntando tudo e vai descobrindo as paradas, né, então a gente vai ter que esperar, muita coisa vai ser descoberta quando o jogo realmente liberar ele, nas próximas semanas, assim, vai ter muita, muito segredo e coisa que a gente nem faz ideia que tem no jogo, e que provavelmente dá pra descobrir, e isso pra mim é um charme do jogo, que eu gosto muito de jogo assim, jogo que você explora, 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 você não descobriu tudo, aí você vê, às vezes um vídeo, vê alguma coisa, e você fala, meu Deus, eu nem tinha vídeo, nem sabia que dava pra fazer isso, o último jogo que eu falo que eu senti essa questão de massividade, foi o Red Dead Redemption, só que o Red Dead Redemption pra mim era mais detalhado do que massivo, como o Elder Ring, o Elder Ring tem muito mais coisa que o Red Dead Redemption, só que o Red Dead Redemption é mais atento aos detalhes do jogo, né, então a última vez que eu realmente me senti animado com o mundo aberto, assim, que realmente, pô, me hypou com muita coisa legal, foi isso aí, porque eu meio que já acostumei muito com o estilo do jogo mundo aberto da From Software, então meio que pra mim já entrou em rotina, eles não, eles são legais, mas eles não me chamam, não brilham meus olhos absurdos, o Red Dead era bem legal, e o Elder Ring agora chegou de novo aí pra dar uma marcada nos jogos de mundo aberto, que tava precisando, principalmente nos jogos de mundo aberto medieval, né, a gente tinha poucos títulos aí que realmente faziam alguma coisa interessante, pra mim o que marcava era o Skyrim, só que Skyrim de 2011, por isso muito que a galera queria um Elder Scrolls, e aí tem o Breath of the Wild, só que o Breath of the Wild não é aquele Dark Fantasy clássico de RPG, de... tem até elementos de RPG, mas não é aquele classicão RPGzão e tal, que a gente tá acostumado, como o Skyrim, por exemplo, e ainda é um excelente jogo, tá, não tô falando de nada disso, mas não tinha, e aí veio o Elder Ring finalmente, né, porque, cara, não aguento mais, é muito jogo de tiro no mercado, é muito jogo de futurista e tal, e é engraçado que os que mais estão aí chamando atenção são jogos meio medievais, né, tipo, o Horizon futurista até é, mas ele tem aquela pegada um pouco mais medieval com futurista, aí você tem o Pokémon que também foi bem recebido, então muitos jogos que acabam sendo bem recebidos, eles são jogos medievais, eu não entendo porque as empresas não exploram tanto isso, sendo que, sei lá, parece que dá mais grana, né, mas não sei, então, assim, as notas do Elder Ring foram bem legais, o que que isso deixa, assim, de importante e algumas preocupações que eu tenho? A minha primeira preocupação é com a From Software deixar subir a cabeça, eu acho que isso não vai acontecer, porque ela já poderia ter deixado subir a cabeça há muito tempo, porque ela é basicamente hypada na maioria dos seus jogos, né, mas eu acho que a Elder Ring foi um hype maior do que tudo que eu vi acompanhando os jogos da From Software, eu espero que não suba a cabeça como subiu com The Witcher e aconteça um desastre como Cyberpunk, mas visto o tempo de experiência que a From Software tem em relação a CD e tal, eu acho que isso não vai acontecer, o Miyazaki parece um cara cuidadoso, ele parece que não faz as coisas só por dinheiro, claro que o dinheiro é bom, né, mas ele não parece um cara que só faz as coisas por dinheiro, tanto que ele poderia ter colocado várias coisas que poderia dar grana pra ele, coisas que a própria Bluepoint fez colocando set exclusivo de quem comprava o jogo numa versão deluxe, coisa que o Miyazaki não faz até hoje, então eu acredito que o cara realmente faz o negócio que ele gosta de fazer. Então, assim, as notas eu acho que foram bem correspondentes ao jogo, eu na hora que eu tava jogando eu fiquei assim, pô cara, será que esse jogo é incrível mesmo? Ou eu sou um fã absurdo dos caras e às vezes o jogo não é tão incrível assim? E eu fiquei com isso na cabeça, escrevendo a review, pensando, pô cara, o que pode ser de ruim no jogo? O que poderia a galera não gostar tanto? E eu não conseguia achar, eu não conseguia. Só aqueles pontos negativos mesmo que eu achei, e aqueles pontos negativos, cara, eles são, tipo, não pesam assim no jogo, pra falar que o jogo é ruim. Isso aconteceu comigo com o Biomil, só que é o contrário, que eu jogando o Biomil, eu falei, mano, esse jogo é bem fraquinho, né cara, será que sou só eu? Será que eu, sei lá, não curti tanto? Ou realmente o jogo é ruim? Então era, e o Elder Link também, né, eu fiquei assim, pô, vamos ver as notas, né, porque no meu interior eu falava, mano, esse aqui é aquele jogo que os caras dá 90 pra cima, assim, se for ver, né, e, mas eu ficava, pô, e se não for, véi? E se for decepção pros caras? E eu fiquei hypadão, eu gostei muito do jogo, né, mas não, eu realmente, o jogo era bom, e eu realmente achei o jogo bom, e eu tento sempre ser o mais honesto possível com vocês, por isso que eu queria pensar se realmente é alguma coisa ruim, porque se tiver alguma coisa que é ruim, não importa se eu sou muito fã ou não, se eu conseguir verificar aquilo, eu vou falar, né, eu não deixo de falar, inclusive a performance, eu falei antes mesmo do jogo sair, a nossa preocupação com a performance, então eu não vou deixar de falar isso, só que o jogo realmente é bastante aquilo que a gente esperava, ele é incrível, ele é épico, ele é massivo, meu Deus, eu não vejo a hora de poder começar a discutir teorias sobre ele, de poder começar a postar segredos, como pegar tal coisa, coisa X, coisa Y, como eu encontrei aquele personagem, como eu encontrei aquela coisa, como que eu peguei aquela magia, eu não vejo a hora de fazer isso, de fazer minhas builds, é um sentimento que faz muito tempo que eu não tenho com o jogo Souls, porque a gente cobriu o Dark Souls em 2016, foi onde a galera basicamente me conheceu muito, que a gente fez LOL, fez builds, só que depois teve Sekiro, e Sekiro não é a mesma coisa, porque você queria um jogo, um jogo mais tipo, zerou, meio que acabou, não era tão grande quanto os Dark Souls, que tavam mais possibilidades e tal, e agora com a The Ring é uma maravilha isso aqui, a gente vai poder voltar a cobrir muitas coisas da FromSoft, que eu tava sentindo saudade, mas isso aqui é isso, cara, pra mim esse é o marco da FromSoft, eu acredito que a The Ring vai virar, talvez, vai ter um 2 ou um 3, ou a FromSoft vai fazer mais jogos nesse estilo de mundo aberto, eu não sei se precisa ter um 2, ou se necessariamente ela consegue fazer um outro jogo no estilo, só que de mundo aberto, mas, cara, é absurdo, isso aqui vai marcar, isso aqui provavelmente a FromSoft vai vender, vai bater recorde de venda dela, e vai ser algo insano, eu acho, e espero que sim, né, mas tudo que eu joguei, tudo que eu vi também, compartilhei com pessoas que também jogaram, e realmente é bem unânimo o negócio, o jogo é hype absurda, é incrível, e é isso, eu acho que ele mereceu bastante essa nota, e isso é um marco, pra mim, pra FromSoft é basicamente antes de The Ring, e depois de The Ring, eu tava até vendo que, assim, eu sou muito fã do primeiro Dark Souls, mas pra mim o Dark Souls supera a trilogia Souls tranquilamente, tá, muita gente tem essa dúvida, pra mim supera Dark Souls 1, 2 e 3 fácil, o Bloodborne eu ainda não sei, eu preciso conhecer melhor da história do jogo pra saber, porque o Bloodborne, pra mim, não é só a gameplay dele, né, se você for ver a questão de gameplay e riqueza, é óbvio que o Odengan é do Bloodborne, só que o Bloodborne, pra mim, é ambientação, é temática, é história, pra mim é uma coisa que eu gosto muito do Bloodborne, mais que a temática do The Ring, mais que o design do The Ring, só que, ele é muito grandioso também, então eu poderia falar fácil, ah, ele passa o Bloodborne, ele empata com o Bloodborne, embora o Bloodborne é aquele no meu coração, mas, ele é incrível da mesma forma, né, enfim, cara, se eu ficar aqui falando do Odengan, eu vou ficar falando o dia todo, quanto o jogo é bom, né, mas é isso, eu queria comentar um pouquinho sobre as notas, sobre mais alguns detalhezinhos da review ali, que a gente não comentou, né, mais um bate-papo do que aquele vídeo mais ali, mais escritinho, como a review, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é isso, grande beijo, um beijo no Popo, é nóis, e aguardem, que vai ter muita coisa de Odengan aqui, meus queridos. que vai ter muita coisa de Odengan, 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 Obrigado.